Fala, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, feijão aqui na área. Cara, esse padrão aqui, ele é sensacional. Nas últimas 25... Nas últimas 12 horas... Vamos lá, vamos por partes. Nas últimas 12 horas, esse padrão se repetiu 25 vezes. E nas últimas 25 vezes que isso aconteceu, deu green em 24 vezes. Ou seja, é um aproveitamento de 96%, cara. 96%, tá? Qual que é o mercado? O mercado é ambas marcam e contando que são 4 tiros, tá bom? Aproveita, dá aquela moral, curte aqui o vídeo, se inscreve aqui no canal. Preciso muito chegar nos meus inscritos, então me dá essa moral, me dá essa força, faz isso aí, fechou? Outro recado muito importante, eu estou com o meu grupo free aqui na descrição. Então entra lá, meu grupo free é voltado para o over 2,5, tá bom? Então eu vou explicar para vocês, isso daqui, para vocês entenderem, é um print do site de análise, tá? Essa estratégia, ela precisa de um site de análise para você fazer. Se você não tem site de análise, eu vou deixar o meu aqui na descrição. Não é meu, né? Mas é o que eu uso, o que eu recomendo. Me perguntaram aqui no WhatsApp, cara, esse site de análise é o melhor que tem? Eu falei, cara, não sei se é o melhor, mas é um dos mais baratos. E é um que eu gosto de usar, porque ele é simples, então por isso que eu recomendo ele, tá bom? Mas o link vai estar aqui na descrição. Eu printei a tela para ficar mais fácil de explicar, porque se eu explico que nem eu fiz em outros vídeos, que eu vou explicando no site, eu não consigo fazer isso aqui, eu não consigo destacar. E aí às vezes a explicação não fica tão boa. Então vamos lá, eu vou explicar aqui para vocês, eu vou dar um zoom. Para ficar mais fácil de vocês entenderem. O conceito que eu quero pegar, que eu vou mostrar para vocês, é justamente esse daqui. Quando sair, o que a gente vai selecionar é o 3 a 1 para o visitante, tá bom? Lá no site de análise, você vai selecionar 4 gols, tá? Se você ficar com alguma dúvida, entra lá no grupo do Telegram, me manda mensagem, que eu te explico isso com mais detalhes, tá? Para o vídeo não ficar tão longo aqui. Mas você vai selecionar lá 4 gols. Depois que você seleciona 4 gols, você vai ticar esse placar aqui. Esse placar aqui do 3 a 1 para o visitante. O visitante tem que ganhar de 3 a 1. Aí na linha de cima, contando os 4 tiros, sempre bateu o ambas marcam, tá vendo? O ambas sempre bateu. Nas últimas 25 vezes, vou deixar aqui com bastante calma para vocês verem. Tudo que está destacado deu green. E o red também está destacado, ó. O red está aqui, ó. Tá vendo? Aqui saiu 3 a 1 e aqui não saiu ambas. Então das últimas 25 vezes que isso aconteceu, em 24, deu green. 96% de aproveitamento. Ou seja, você acabou de receber uma dica com 96% de aproveitamento de graça. Eu mereço um like, não mereço? Dá essa força aí, jogador. Valeu. Aquele abraço.